Não confunda tentação com provação, a tentação vem do diabo para destruir você, a provação vem de Deus para promover você A tentação vem para te derrubar, destruir, acabar com a família, mas a provação não, a provação vem para te levantar, para te fazer você ser o que você nunca foi Ver o que você nunca viu e fazer você ser o que você jamais poderia e achou que seria que fosse Por isso que Deus está te preparando Sempre quando a coisa começa a apertar, sempre quando a coisa começa a sair fora do foco, daquilo que Deus preparou para a sua vida Deus sempre vai usar alguém para nos dar um alerta O estado que você está hoje é apenas um estágio para você ser amadurecido de dentro para fora Porque já já tem vitória de Deus para a tua vida, na tua casa, na tua família E o nome do Senhor vai ser exaltado aonde você estiver Ah Senhor, mas eu queria só alegria Não rapaz, vai ter momento de luta, fracasso também 2013 vai ser ano de vitória, vai ser ano de conquista Sim, não tenho dúvida disso não, mas também Prepara porque não vai ser só tapinha nas costas Deus está te falando hoje na palavra, guarde a palavra de hoje Porque Deus está querendo que você seja amadurecido de dentro para fora 2013 não confunda tentação com aprovação Não confunda tentação com aprovação